Esse é o pente que eu falei, tá vendo, ele tem essas garrinhas que penetram no cabelo e facilita você fazer o penteado, aqui também tem tipo um garfo que também ajuda e eu tenho usado só esse, tem aquele outro pente que eu pretendo comprar, ainda não comprei, que é aquele garfo mesmo, mais largo, na verdade, que alguns parece que são até feitos de materiais de alumínio, ferro, alguma coisa do tipo, mas é isso aí, tá ok? Tchau, tchau.